Eu vou de Frontier Enquanto usa Camaro pra conquistar as minas Outros usam Land Rover pra ficar por cima Outros usam Dodge Ram Só pra se aparecer eu te confesso, meu amigo Rebaixa pra que pare com essa besteira Eu vou te dizer, eu também tenho meu carrão Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier e vou levar você Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier pra conquistar você Pra conquistar as minas eu tenho meu carrão E nele me desculpa, só entra avião Se você gosta de balada É só colar em mim, vamos sair com a mulherada Pra gastar de dinho porque meu pai tem dinheiro E não liga pra nada, vamos curtir, comer água Até de madrugada Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier e vou levar você Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier pra conquistar você Se você vem de Amarok Ou de Capitiba De SW4 Mas se eu tô com cima Se você vai de Ferrari ou Camaro amarelo Eu vou de Frontier De boné e chinelo Pois a vida é muito gorda E eu vivo assim Luís que me guiei com mulher a vivo de quem Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier e vou levar você Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier pra conquistar você Pra conquistar as minas eu tenho meu carrão E nele me desculpa, só entra avião Se você gosta de balada É só colar em mim Vamos sair com a mulherada Pra gastar de dinho Porque meu pai tem dinheiro E não liga pra nada Vamos curtir, comer água Até de madrugada Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier e vou levar você Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier pra conquistar você Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier e vou levar você Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier Eu vou de Frontier pra conquistar você Eu vou de Frontier 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 Legenda por Sônia Ruberti